Sou super feliz porque eu estou com as minhas amigas do coração, como todas as mães que tem os filhos, a vovó, a vovó que tem os netos aqui. Eu quero agradecer muito de vocês estarem aqui e eu quero perguntar para a senhora o que a senhora acha dos seus netos estarem estudando aqui e como está a festa junina. Bom, aqui é a escola da família, nós somos uma família, acho que é uma família mesmo, eu fico encantada, o Heitor entrou este ano, já sabe escrever, está começando a ler, as professoras são os amores, vocês também, a educação, o jeito da escola, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. E olha, ela é super culta, ela é professora de arte, né, da aula de pintura, artesanato, né, de artes. Quer passar o telefone para ter mais alunos? Ah, que interessante. Ou o site? Sim, é marliarte11 arroba gmail.com. Beleza, o telefone é? É 2408 0557. Olha, professora de arte, um amor de pessoa, linda por dentro e por fora, igual a família inteira, né, agora a filha que tem os filhos aqui, me fala seu nome. Vanessa, Thalamo Domingues. Vanessa, ela tem uns filhos maravilhosos, só tira notas de CNN, primeiro da sala, porque não tem muitos alunos aqui, né. Vanessa, eu quero que você fale o que você acha do colégio e como está a festa junina. Olha, o colégio é excepcional, a dedicação com os alunos, o que oferece aos alunos, tem muitas atividades, eles ficam assim, eles aprendem muito fácil. Assim, o Heitor entrou depois do carnaval e já escreve o nome dele, é uma dedicação assim, é esplendorosa, eu sou apaixonada pela escola. E qual a idade que tem, esse que já está aprendendo a ler e já escreve bem? O que entrou agora por último é o Heitor, que tem 4 anos. Heitor, é você ou o Heitor ou o Heitor? O que você está achando da festa junina? Está gostando? Gosta do colégio? Me conta. Sim. Parabéns, Didi! Parabéns, Didi! Olha, ele como irmão, são os alunos excelentes, eu adoro, adoro as crianças aqui, principalmente seus filhos, eu sei que vocês também são a família inteira dedicada, uma mãe dedicada, uma avó dedicada, então não tem como, e tudo é exemplo, né? Exemplo da família. Oi, Gabriel! Ah, está todo mundo aqui! Espera aí, vou entrevistar primeiro a Amandinha aqui. Amandinha, o que você está achando da festa junina? Uma maravilha! Muito legal, a gente sai por aí, para cá, para lá, para cá, vai passeando para todo lugar. Bom, antes que eu esqueça, parabéns, colégio da Amandinha, professoras e todos os funcionários, porque os alunos fizeram um trabalho maravilhoso para enfeitar as barracas e as salas de barracas típicas, né? Então, os alunos, eu sei que esses alunos aqui, maravilhosos, me fala o que você está achando do colégio e da festa. Eu gosto muito do colégio na Amandinha, e eles ensinam bem, a festa também está maravilhosa. Olha, todos os alunos são muito, muito maravilhosos. Muito obrigada aos pais que estão aqui, todo ano aqui conosco, em todas as festas, principalmente essa festa junina, que é a alegria total. E eu falo que é uma bênção, né? Porque a festa junina é para comemorar o que nós ganhamos no ano passado, principalmente na plantação, né? Que tenha muitas verduras, legumes, flores, que a chuva venha no lugar certo. A festa junina, o maior objetivo é esse, agradecer o ano passado para continuar esse ano e o ano que vem. Então, muito obrigada a Deus, muito obrigada para todos que estão aqui. Beijos. Tira uma foto.